No Ironman a competição é só amanhã, mas hoje o dia inteiro foi reservado para passar regras e orientações para os atletas daqui e de fora. A repórter Nathalia Henrique acompanhou e tem os detalhes agora pra gente. Atletas reunidos na expectativa do início do Congresso Técnico. Estamos aqui com o Carlos Galvão, que é diretor do Ironman e vai dar detalhes sobre esse congresso. Carlos, do que se trata esse evento? Na verdade o Congresso Técnico é um momento que a organização passa para os atletas o que se pode e o que não se pode fazer durante a prova. A gente dá uma repassada nas regras principais do evento, para que o atleta não tenha dúvida do que pode e o que não pode fazer. E logo após esse briefing que a gente chama, a gente abre para perguntas e respostas para que não haja nenhuma dúvida do que pode ser feito durante o evento Ironman aqui em Palmas no domingo. Ele é dividido por categorias? Na verdade a gente faz para os atletas brasileiros em português, para os atletas estrangeiros em inglês e depois sim para os atletas de elite, os profissionais que estão aqui em Palmas.